Música Nesta terça-feira, 8 de maio, aconteceu no gabinete do prefeito Ábido a assinatura da ordem de serviço para execução da reforma da antiga escola Santo Antônio. O local será adequado para funcionar uma creche municipal, além disso, as dependências da creche João de Barro serão ampliadas. No início de 2017, fui procurado por vários pais, que queriam colocar os seus filhos nas creches, mas já não tinha mais vaga, porque nós sabemos que a demanda é maior do que o que nós temos como oportunidade. Também seria injusto com quem já está na fila aguardando uma vaga, a gente ir lá e intermediar outra pessoa que às vezes não tem nenhuma inscrição para aguardar. Aí o deputado Max nos liberou 150 mil reais para nós colocarmos onde nós quiséssemos esse valor e optei por colocar na creche, em função da demanda, da procura. E também pela aproximação que eu tenho com o secretário vereador Adinam, nosso relacionamento de amizade, ele me procurou, pediu esse apoio. Nós colocamos lá 150 mil para a creche, nós conseguimos 10 metros cúbicos de madeira para fazer os móveis para as nossas creches, cadeirinha, mesinha. Então assim, essa parceria, vereador Vanderlei Educação, ela existe e eu tenho me dedicado a isso. Eu acredito que é uma boa opção aí que o vereador Vanderlei, juntamente com o secretário Adinam, prefeito Abno, de ter olhado ali para aquela comunidade ali, bairro Santo Antônio, a qual a creche ali seria um local muito bom, porque eu, como 33 anos que moro ali naquele lugar, estudei ali naquele colégio e hoje me entristece de vê-lo daquela forma, mas a atitude que tem tomado aí o vereador Vanderlei, o secretário Adinam, juntamente com o prefeito Abno, nós acreditamos nele e vai ser ótimo para as mães que precisam ali de colocar os seus filhos na creche e para o trabalho. E eu acredito que vai ser muito ótimo e vai dar tudo certo. Quando nós assumimos a Secretaria de Educação, nós tínhamos uma noção dessa dificuldade, essa grande demanda reprimida que tem nas creches, né? E a partir desse momento, o primeiro momento que eu assumi da primeira vez, eu tive uma conversa, juntamente com a Câmara Municipal, através do vereador Vanderlei, a possibilidade de arrumar uma emenda para a gente tirar essa demanda reprimida. E através de um trabalho árduo, de ideias, de pontos em comum, nós chegamos nessa possibilidade. E a gente sabe que não foi muito fácil o empenho do vereador, o empenho da Secretaria também de Educação, juntamente com o prefeito Abdo, conseguirmos, através desse vereador, uma emenda do deputado Max, onde veio somar, que vai vir de grande importância para o município. Claro que não é 100% que nós vamos resolver, mas é um grande avanço. É um grande avanço que nós podemos chegar aí a dar um pouquinho mais de conforto às pessoas que trabalham, às mães daquela comunidade, que possa ter um lugar onde deixar seus filhos. É de extrema importância esse recurso aí. A gente agradece o deputado Max, agradecemos muito o vereador Vanderlei, o secretário Adnan, pelo empenho. Uma somatória de forças aí, nós sabemos que a demanda reprimida para as vagas de creche na nossa cidade é muito grande e esse recurso vem em ótima hora para diminuir um pouco essa demanda. Então vai atender uma região importante da nossa cidade, que é o bairro Santo Antônio ali. Vai ser ali na antiga escola Santo Antônio, vai ser feita uma readequação para o benefício da nossa população. Então, muito obrigado. Essa ajuda é de extrema importância. O município sozinho, sem essa ajuda, não conseguiria aí diminuir essa demanda reprimida, que nós já temos notificação do MP. Enfim, a gente sente também de não ter conseguido antes, mas tem uns trâmites aí de secretaria, de burocracia, que é demorado demais essa liberação. Mas, finalmente, ordem de serviço dada. Daqui a pouquinho, essa creche Santo Antônio vai estar pronta para atender melhor o nosso cidadão, que a gente tanto respeita e que a gente tanto quer tratar bem. Governo Municipal de Jaciara, construindo uma nova história.